Olá meus amigos tudo bem com vocês hoje é dia de fazer corre aqui em Orlando então vou gravar aqui para o canal Edu Costi uns três vídeos mas vai ser bem legal inclusive hoje nesse momento nesse vídeo a gente tá indo levar o presente do Chris Brown eu esqueci a minha câmera lá então eu tô indo buscar a câmera e já vou aproveitar e levar o presente dele que tá aqui dentro desse carro aqui ó a roupa do Zenitsu também na agora almoçar e aí a gente vai encontrar o Christopher problema é que a gente tá em três aqui e o Mustang não é tão sabe não é tão convencional assim né é bem apertado gente abre conversível para o pessoal ver eu sempre tive vontade de ter um desse no Brasa mano mas se eu tiver um desse aqui é só para mim mesmo que é apertadíssimo aqui atrás aqui ó apertadão apertadão e é basicamente isso gente para dar uma carona mano é meio complicado ó o Igão ele só vai ali porque ele é magrinho 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 mano vai sofrendo aqui ó sorte é conversível o bagulho coloca aí coloca aí atrás a caminharinha minha brusa né porque vai ficar frio nem tá frio agora tá gays cês tão de blusa aí mas nem tá frio costume já né veio da neve do frio e onde tava frio de noite hein então Mustang é mais ou menos assim tipo é um carro para duas pessoas no máximo é um carro de passeio eu nem sei porque eles fizeram banco de trás nem cabe direito aí uma pessoa aqui é que tem esses conversíveis assim que cabe só que eu não gosto muito não porque é um conversível de pano eu acho que fica feio quando o conversível de pano assim ó os paninhos preto sabe curto quando é fibra mesmo que é da cor do carro aí ficar top é um conversível assim que eu queria ter mas ó tomando agora almoçar no Camilinhas e aí de lá a gente já vai para o Cris Brau o Cris você tá vendo aí também só que não sei se a gente vai de dois carros só um só não decidimos mas eu acho que ele tá indo lá direto para o Camilo mas ó tamo de volta nas ruas aí de Orlando do gancho os passostos gigante tô tentando gravar aqui de um jeito que não vai afetar o áudio mas é difícil mano porque é conversível né venta para caramba aqui dentro e essa semana ainda vou gravar um vídeo aqui nesse Mustang porque a gente vai ficar muito tempo com ele então vou fazer um tour completo com vocês e vou dar uma voltinha aqui pelas ruas dos Estados Unidos vai ser da hora o vídeo fazer um bagulho maneiro vai ser top de linha ó eu vou sair do carro ó vocês vai ver a dificuldade do garoto e o aquele magrinho hein e tem nem espaço mano um pouquinho maior ali só um pouquinho assim já dava para o tênis caber aí chá aí não tá frio não tá com frio mas é que esse aqui é fininha já coloquei quando sai isso é fininha bagulho é moletãozão do brabo filho graças a Deus aqui em Orlando vai fazer aí ó 27 graus a tarde não é calorzão mas é de boa dá só para saber qual que era do Christopher pelas músicas assacionamento ali do lado tem eu já sabia que era o Christopher de longe também essas músicas dele ah vou a merda vocês dois cheguei meu molecote dar um almoço reforçado agora depois partir para casa do Chris Brown que é uma meia hora daqui não devia ter esquecido a câmera o Christopher tá ali pegando a comida e tá falando vocês estão jogando minha música a gente não tá jogando o Christopher a gente só sabe que é que eu vou ser pelo gosto musical tipo assim se fosse o Igor sabia que tá ficando pagode se fosse português tá que eles é porque ele não entende nada mas ele fica lá balançando a cabeça ou eu ia tá escutando Matuê poxa não é mentira cara bobo é verdade se fosse eu ia tá escutando o que um um Justin Bieber um Kid Laroi um da Baby entendeu pelo gosto musical a gente sabe quem que é vou comer agora gente que eu preciso também mereço tá molecada tive que pegar um Mustang aqui rapidão para ir no banheiro porque eu ainda tô desregulado das viagens quando eu falo para vocês que eu não como muita besteira e acredita né porque vocês vendo vídeo comendo direto só que na verdade quando eu vou comer no vídeo gente eu dou uma mordidinha assim experimento um pouquinho eu não como tudo é raro às vezes que eu contudo porque se eu comer tudo eu começo no banheiro muito e aí meio que ferra todo meu esquema todo meu rolê então eu evito comer mas ontem eu tava voltando para cá né para Orlando como vocês sabem eu tive que comer um burgão moleque só lamentas fui também de madrugada e fui de manhã antes de tomar banho e agora tá dando vontade de novo e no banheiro eu voltei correndo porque eu voltei no banheiro não vai ter como e essas são as desvantagens hoje em dia depois da cirurgia de você comer errado toda vez que você come errado dá ruim não adianta e não tem como gás eu vejo muita gente criticando falando ah do cofre como tudo errado total mas velho na viagem é embaçado é embaçado porque você não precisa entrar na sua casa né você não pode comer comida você não pode cozinhar você não pode abrir sua geladeira pegar as coisas até porque nem tem nada na geladeira né normalmente em viagem você evita comprar muita coisa porque você já vai sair você vai embora mas eu tô acostumado já para lidar com esse tipo de comentário e eu entendo também sabe hoje em dia eu entendo realmente dá impressão que eu como toda hora mesmo que eu como tudo mas na verdade não é uma mordidinha ali uma mordidinha aqui só para provar mesmo mesmo sabe não tira gosto mas nessa última viagem aqui foi difícil encontrar lugar para comer a gente só comeu bem mesmo lá em Nova York porque na neve estava complicado a gente comeu macarrão quase todo dia velho que era a coisa mais gostosa que dava para fazer quase todo dia a gente comeu macarrão bom tô indo para o hotel aqui agora de boa suave na lagoa o cara tá andando aqui que nem a vovó quase ó que sinal fecha comigo tá safe de boa para piorar o cara tá aqui na mesma faixa que eu turista a gente chama turista a gente mora muito tempo assim cidade turística a gente não chama mais o cara tipo que tá dirigindo errado de burro ou que o cara fez cagada a gente chama de turista eu morei aqui por três anos né então eu peguei essa mania o cara fazendo cagada você fala turista porque tem turista gente vai cagada demais e tipo assim é uma cagada meio boba tá ligado a andar devagar o carro para tirar foto na montanha por exemplo a gente parava o carro na curva da montanha o bagulho é uma descida gente de mão única e o cara parava o carro na curva assim ó para tirar foto da montanha a gente olha assim fala turista ai ai tô bem agora não é que já chegaram já agora sim a gente tá indo para casa do bora bora olha a minha camiseta de Konoha vou tirar essa etiqueta aqui nervosa comprei na Amazon mó cara maior mó da hora também gente é da aldeia da folha das outras aldeias tudo riscado aqui ó era para estar no meio né porque que tá de lado tem que ajeitar não tem que ajeitar não tem que ajeitar não não é porque eu tô com o braço erguido a roupa porque eles que são traidores do clã deles não viu o olho aqui mano tá acontecendo é o sol Oi você não quer ir com o Christopher vai em dois carro vai vai lá já que você tem talha na boca da frente desse não é que aquele dia lá eu achei que fosse andar bastante mas achei que era só um pedaço aí eu falei igual alguém saiu da frente já vai correndo ah mas aquele dia é que o portugano achar que era Uber né chato né o cara vai atrás de na frente dirigindo daí tem um nome em Londrina chamaria gasolina hello você comprou um tênis novo só por o cara do carro né não esse tênis aqui eu comprei faz sei lá duas semanas é pelo menos ele não comprou o carro pensando no tênis né ia ser um problema esqueci mesmo com você hein cara tudo bem que você falou aí acontece pelo menos você não foi embora o Brasil de onde pegar é eu trouxe a sua brilho aqui também minha minha opinião tem um pelinho para me dar não dessa daqui a ser diferente eu tenho desse aqui lá em cima trouxe o seu presente que eu falei para você presente eu achei que eu ia ter vai estourar nada aqui não assim não nada poderia né mas não é seria bacana ela lá ó pera esse aqui é isso ai eu acredito é a do genitio você não conhece a própria espada do seu personagem principal nossa mano isso aqui é sensacional tá com dinheiro aí dininho então é do igão pô igão tava na cafapela é nosso então é nosso caraca eu vou dar isso aqui no bolso nossa precisa fazer os tiktoks pega o cabo dela tem que fazer uma pronúncia você sabe fazer a respiração a primeira forma vou aprender eu vou aprender caraca foi esse bagulho aqui é maneiro eu nunca tirei uma espada mas como é que eu abro ela ou ela não abre puxa não puxa vai segura aí vai vai aí uuuhu caraca aí acho que eu botei aqui né isso do outro lado do outro lado ao contrário assim não é isso tá quase acho que era contrário né ou não acho que é isso tem que passar dessa coisinha aí vai ficar preso ali aí foi uuuh é isso meu moleque como que ele faz é o dele o dele é assim né ele se ele segura aqui ó deixa aqui e a primeira forma ela abaixa a cabeça abaixa não tá dormindo né é geralmente ele tá dormindo sonhando com a irmã do amigo isso aí eu não vou fazer porque é vacilo né aí dá segura aqui ó vai sair o ventinho aqui aí vai é não é exatamente assim não é exatamente assim mas eu vou aprender caraca eu gostei disso aqui do João gostou muito zica então tem que ter o resto combinado é mentira a roupa toda eu vou ser um Zenitsu Black não vai servir só falar o quanto que eu tenho que emagrecer engordar mas eu faço caber caraca mano uuuh oi eu vou usar isso aqui na rua tá tem brinco você não tem brinco tem veio o brinquinho junto veio o brinco também acho que veio vai lá vestir vai lá vestir para tirar foto tá peraí 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 vocês vão ficar aí dentro ah como se tivesse muito calor aqui fora né com os braços fissurados nesse boneco mostrou seu papel de parede lá vou de chinelo mesmo a gente não precisa nem perguntar para ele qual que é o personagem preferido porque no computador dele já tá aqui ó ele o Zenitsu nossa você tá ligado que o Zenitsu tinha cabelo preto né então é isso é o momento de transição você assistiu a parte que fala disso que ele tinha cabelo preto e ia cair um raio na cabeça dele sim a historinha dele sim e aí ele fica loiro fazer nada tem que ver se vai servir esse negócio aqui é maneiro tá ai eu vou botar bala nesse halloween vou virar uma lenda no halloween de 2022 você vai virar o Zenitsu nossa vou muito mas aí ah tá beleza aqui a calça aí a calça fica assim mesmo fica com sobrando ali ó tem que ver a foto dele se tudo der certo que os brava ficar assim ó tirando cabelo cabelo não tem como crescer assim rápido do lado né eu posso colocar dread amarelo não sei colocar camiseta por baixo qual camiseta essa daí essa capa aqui é só uma capa por cima aí tem até um cinto fake aqui ó e ver o brinquinho ó o brinquinho dele nossa eu vou na farmácia furar a orelha furar outra eu ia falar fumar a orelha não tem como né fumar a orelha não tem como ó serviu não foi feito para mim que louco tem tem um cara que ele faz que ele é negro e aí ele faz cosplay dos personagens aí os personagens tem tipo por exemplo cabelo do Zenitsu aí ele faz tipo com dread da cor do cabelo que louco aí fica na hora agora eu coloco isso aqui né isso por cima não tem que colocar o cinto aqui ainda é tipo é fakezão cinto mas coloca a camisa por dentro por dentro né e aí o cinto é nossa vai ficar igualzinho aí aqui também olha pra cima mesmo assim ó olha que doido é tipo japonês não tá certo mano eu achei muito top hora que eu vi porque tipo vem com tudo vem com o cinto vem com o cinto vem com os negócios dá para fazer uns uns tic tocs acho que dá para apertar mais né é verdade mais um vou te estragar acho que não é um cinto pô é feito para isso é tem que puxar para baixo a camiseta toda vez que você olha para baixo ela mexe o cinto é só de enfeite você viu né sim é só para ficar igual a ele mesmo se bem que tem não é gente só faltou o chinelinho a havaiana para ficar igualzinho peraí isso aqui vai para baixo arrumar aí foi agora top final tá certo certo não tá certo aham eu quero ver no espelho eu quero ver no espelho eu quero ver como tá no espelho e hoje é aninha tá de boa o seu irmão fazendo cosplay tá igual o cara do computador dele tá tá chave tem que levar para o banheiro assim deixa eu achar o que vai ser o chinelo aqui chinelo da havaiana é o irmão tem uma havaiana branca ah não tá aqui tem aí já uma havaiana branco acho que é que tem lá embaixo ali embaixo da escada aí tá doente todo mundo doente né mas é gripe aí né pô ficou animal gente agora que o brau pode fazer uns cosplay não achou né o problema que o pessoal faz cosplay vicia né você vai começar a gastar um dinheirão para roupas é os caras falam que depois começa a fazer um monte né caramba tem sapato aí é tem muita coisa tem um chinelo rosa pode ser pode ser pode ser o rosa ensino de havaiana é isso mesmo pronto ninguém vai notar na pinta no Photoshop e põe na foto boa boa pega sua espada sai ali vamos ver o que o português vai achar o português conhece português cadê o português ah não achei que o cinto dele fosse por cima da a roupa não não é não é assim mesmo não tô certo o meu querido saudade cara quanto tempo o Igor não conhece mas o português sabe olha português se ele não tivesse celular como sempre eu ia colocar a música do Zeniths agora ah vai da copyright no meu vídeo agora sorte sua que eu acordei de bom hoje sorte sua que ele dormiu se ele dormisse agora tava ferrado se eu pego no sono aqui ó raspa essa grama inteira aí o halloween vai ficar só pesado tá cadê o brinco é o brinco verdade dá para colocar um só né coloca a gente ia só de um lado a foto Christopher a gente tem que ver ali ó aquele menino tá com problemas ele não sai do celular mano vai lá é normal né os contatinhos não vai mano é o dia todo mano eu tento conversar com ele não conversa comigo só no celular essa relação já não tá dando mais certo tem que terminar ainda fala para ele não é você é só celular falar nem para extensão do que a gente tá falando ó tá ignorando português não vai dar mano a gente vai ter que terminar é isso que você quer que você tá falando cara é isso que você quer né cara tem problema não você vai ficar com o Cristo para agora casar com ele né o Cristo tem green card tá vendo a minha roupa aí da casa que eu te mostrei obrigado mostro mais vou deixar não vou mostrar as outras né daqui eu vou dar eu nem queria comprar essa você ficou com dó porque é cara é cara aqui tá não vou falar mas tipo assim não é aquele absurdo mas não é o preço convencional que a gente paga nas camisetas tipo não é 10 dólar que a gente paga porque mais cara mas é a rigor né traje a rigor eu tenho uma ideia para você economizar já que você gosta de comprar várias roupas assim que eu não tenho muita marca só um logozinho aqui outro ali você pode comprar uma máquina de customizar dá para mim e eu começo a customizar as roupas todas você quiser com todos os negócios cadê a parte de economizar a máquina caríssima então mas você vai economizar depois que tiver a máquina aí você vai fazer o que com ela depois vender roupa vender roupa exatamente você vai dar uma parte do valor eu compro beleza vamos fazer um negociar então fazer a lojinha de roupa esse brinco tá errado gente agora que eu saquei o Zenith não tem esse brinco quem tem esse brinco aí é o o Zenith nem usa brinco é quem tem esse brinco aí é o Tandiro mas veio tudo junto veio ah então tá certo é o Zenith se quer prenda agora o Zenith que usa brinco né exatamente que o braço do Zenith do multiverso agora eu gostei mais o Zenith Zenith são morais tirar a fotinha do que o braço né é o que eu cortei o limão é para cortar o limão foto tirada vamos ver se o braço gostou né do resultado esse é você de Zenith caraca que irado mano padinha para cá aquela ali ficou muito boa tá essa daí ó nossa meu Deus do céu mano ó caraca gente vai fazer também comprar um manequim para deixar de fundo assim e aí em vez de deixar um papel de parede você compra aquele manequim de loja você deve custar aqui tipo sei lá uns oitenta dólar aí você coloca a roupa nele coloca uma peruquinha coloca atrás deixa lá só uma ideia agora tá soltando mais fácil as quadras pra ser minha mulher é que tava enroscado né agora vai ficar um perigo aqui na rua já sabe né se tiver algum demônio te tormentando de noite já sabe o que fazer ai tem que ser muito doido pra fazer alguma coisa agora de noite ainda né que você dorme logo no meu sono não no meu turno o Cristo assistiu eu não assistiu ainda não assistiu assistiu ah tá então eu sei já tá habilitado boa boa o brinquedo ficou muito louco agora pode sair eu e o Cristo ele vai com a fantasia dele lá de Loki top vambora Halloween sim Halloween já tem fantasia sim mano vai ser show gostei desse aqui hein agora vai ficar assim o dia todo sabe o que a gente precisa fazer agora o que o Japão lá tem um parque da Disney que tem um brinquedo do Demon Slayer Nossa é da Disney é da Disney cara mentira que o não tem mas faz tipo assim um ano que lançou o anime de tão bom que é os caras já fizeram colabizão pode pesquisar aí tem um brinquedo de uma Slayer na Disney do Japão não não é que Japão é o lugar tipo dos animes tá ligado Japão é Digimon Pokémon a galera se veste assim de roleplay normal não é vou buscar um pãozinho na padaria essa é a roupa deles um café assim joga um pouquinho sentadinho show com certeza tá maluco só bacuzinho hoje brincou muito da hora só tem que tirar o pastinho acho que tá com o pastinho ainda tá com o pastinho eu vou ajeitar ele é de pressão eu achei que ele fosse de furar acho que é para a criancinha fazer também né Eita agora saquei ele que é de pressão eu não apertei muito bem eu tava com um pouco de pressa para ver como é que tinha ficado aqui deve ter um plastinho também né sim vai tirar o brinco né verdade ai eu esqueci que eu apertei um pouco mais satisfatório tirar esse treco você vai ficar aí Portuga vamos onde vamos embora já se quiser ficar aí pode ficar aí dorme um pouquinho bora então gás vê se fica bom de brinco Portuga eu não coloco esse negócio não é puxando né se não se vai estragar doido é aqui segurei o celular nossa orelha do Portuga não vai não vai com orelha dele é grossona aí tá quase assim é vai por baixo aí acho que por baixo é mais fácil tá doendo não Portuga e agora tá bom que o dele uma vez vai nem apertar não aí ó Vizcavão Vê na selfie achei que tinha perdido o celular falei caramba como é possível Portuga perdeu o celular ele que nunca é perdido não dá uma foto minha mãe minha mãe doida não sei acho que um brinco desse não ficaria legal é que você é muito grande né mas tem que começar por um pequeno é eu tenho um lá em cima se quiser não precisa não tô aqui ó obrigado por tu furar a orelha é furo também então vamos furar agora olha ele sempre fala isso mas nunca vai dói nada sair na farmácia rapidinho se você arrepender tira que fecha quanto tempo tem que ficar cicatrizando é rapidinho não é não fica não é depende do que você não tem para trocar depois Ah isso aí depende de você tipo uma semana é tipo tatuagem é se você cicatrizar rápido depois de uma semana já tá em outra é que você consegue sentir quando já tá tipo 100% tá ligado agora é você vai na fé vambora pensar espadinha gente e aí por quê tomar um a picadinha hoje você também que isso aproveitamos que a gente tava aqui perto da casa do Cristóvão a gente veio tomar nossa segunda dose da Johnson aqui os Estados Unidos estão aceitando ainda só uma então eu vou para Nova York por exemplo consegui andar em tudo conseguia fazer tudo com uma dose porque antigamente aqui eu tinha tomado era só uma dose que é a Johnson mas agora esse era a segunda dose e estão indo para a terceira que nem todo mundo então a gente vai tomar segunda agora para depois está pronto para tomar terceira aí o Cristóvão tinha tomado adianta né vou tomar a segunda não precisava disso mano porque e depois vai ter que tomar terceira tá depois eu acho que de 40 dias 40 meses 4 meses na verdade 40 meses a variante da variante da variante né 4 meses depois tem que tomar a Pfizer aí finaliza esperamos e aí eles falam assim tem que tomar 5 doses depois né daqui a pouco aumenta mais a quarta já tá difícil aqui tem gente que tá tomando aqui né eu queria saber quem foi que abriu o portal do a gente vai motivar isso para mim todas as variantes aqui para nós aqui ó que é verdade não faz sentido uma bebida que você tem que tomar todo dia de mãe né não é tipo isso gente que tá acabou cinco doses cara aqui já falou ele tá tirando roupa na loja é biscoitana né eu vim de manga comprida tira o óculos besta vai cair chora não tá e os caras já finais passar vergonha já umas sete vezes aqui dentro dessa loja o que ele sentiu no finalzinho dói né o nó de líquido o líquido para que aquele gosto de remédio na boca fica rica o chino pico meu meu não 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 chora português ele tá tremendo fica nervoso do português a última já mano que inveja e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e rápido né pronto molecado tomando todo mundo eu tô de segunda dose português tá de terceira já acabou para ele o nosso né meu e do cristo que não precisava antes era só uma dose só então por esse motivo eu posso viajar eu posso fazer tudo que as pessoas com três doses fazem mas agora estão pedindo a terceira então segundo tá concluído doeu um pouquinho tô sentindo o remédio se sabe no pronto tá tranquilo até agora o que você tava mudando de assunto eu queria ser pai já viu tanta coisa tem que comprar né é tem isso né mas é da hora ser pai não deve ser mas prepara o bolso deve ser pancada também que ser pai bolso sono também por um dois anos acho que você não dorme mais ou menos dois ou três anos já não dormi normalmente não vai dormir mesmo a hora que tiver é quase assim tipo ai que gostou hoje tô fazendo só os corres só gente próxima parada de hoje é na Apple vou tentar escrever no meu AirPods de vez né para não para não misturar com outros só que eu não sei se eu vou conseguir porque normalmente Apple tem fila né ela abriu há pouco tempo por causa desse negócio da pandemia então se pá vai ter uma fila gigante se tiver fila vou ter tempo que voltar tá agora porque agora a gente tá sem tempo para correria aqui molecada chegamos um lecote já comprei tô indo embora já correndo você tá doido Oi eu vim aqui comprar uma pulseirinha gente é uma pulseirinha é muito doida muito doida mesmo que eu queria sempre e vim né também deu negócio de escrever meu nome no foninho mas eu falo com vocês gente tá muita música que muito barulho o doido é bem grande e eu falo com você lá fora E aí ó E aí E aí é E aí o que aconteceu você lembra aquele perfume que eu te falei mano era para aí eu comprar prova gostosinho é louco Bom bar caramba. Ah, mas eu acho que eu não ia comprar, não. Deixa eu ver, deixa eu ver de novo. Não, acho que eu não ia comprar, não. Eu gostei. É que tem um perfume que o Portuga falou pra gente, mostrou, falou, não, perfume é bom. Aí eu falei, vai lá, então, eu pego um papelzinho, se for bom, eu vou comprar. Aí foi lá e comprou antes. Foi o troco da camiseta, né? É, foi. Vagabundo. Não, mas a sua camiseta é mais barata, essa aqui, isso é o caro. É, mas eu ainda prefiro aquele meu lá que eu comprei. Eu compraria outro, aquele... Não, aquele... Ah, aquele não, aquele... Douradinho, aquele douradinho. Aquele douradinho, eu acho que eu vou comprar um também. Eita, mas você tá dourado, hein? Tô zoando, não vou comprar, não. Ele é melhor, acho que você... Comprei, achei a pulseirinha que eu queria. Quer ver? Quero ver. É uma pulseirinha comodidade, diríamos assim. Eu gosto de pulseirinha, gente. Quando eu tinha Apple Watch, antes, antes mesmo, eu tinha várias. E aí eu ia trocando assim, sabe? Igual capinha. Mas é legal porque a pulseirinha combina com roupa, né? Então você compra a pulseirinha, vai lá e combina com a roupa. Só que a parada dessa pulseirinha minha aqui, nova que eu comprei, é que ela não tem o negócio que você prende, né? Coloca aí. Sabe como que eu explico? Como que eu explico? Ela não tem aquele velcro, ela não tem aquele negocinho. Ela é um elástico. Ela é como se fosse uma pulseira normal. Aí você pega aqui, ó. Coloca a mão aqui dentro. Pronto. Entrou. Eles vão lá, mede o seu tamanho. E aí você coloca o que você quer. Tirou, tirou, colocou, tirou. Esse espaço é cômodo. Mas eu gostei, achei da hora. E é de pano ainda, mas dá pra treinar. Entendeu? Gostou? Gostei. Vai querer uma agora? Não, não tenho. Na verdade eu tenho. Nem sei onde que tá. Caramba, tá vendo, Igor? Você querendo um, o cara nem sabe o tal dele. Eu vou dar de presente pra minha mãe. Ó a pulseirinha, da hora. Que massa. Ela não tem... Fecha? Aham. Da hora. É fecha o nome. Igual a do Christopher, a do Christopher tem. Mostra a sua. A do Christopher tem isso aqui, tem que regular. Então toda vez que você tira, você tem que, tipo, ficar regulando. É. É uma parada normal, gente. Mas, tipo, é cômodo isso aqui. Você simplesmente colocou no braço. É como se fosse uma pulseirinha mesmo. Dá. Eu gostei, achei da hora. Confortável. Falou que vai lacear um pouco. Porque é de pano. Tem a de borracha também dessa. Igual a sua. Que é mais barata. Só que a de pano eu acho que... Você acha mais caro? Você gostou mais dessa? Não, é porque... É pra treinar, mano. Isso aqui vai suar. Isso aqui deve ficar... Sabe? Brudento, lá dentro. Deve ficar a sua, não fica? Sim, cara. Eu sempre tomo banho com ele lava. Depois que eu consigo pegar. Depois que tá limpo. Você toma banho com a pote? Eu tomo. Eu vou fazer isso agora. Eu vou fazer. Por quê? É verdade. Ele é pra uma d'água. É, é. Mas o meu é de pano. Acho que você precisa ir lá tomar banho com ele, né? É, o de pano que eu falo. Mas não vai sugar o suor aí, não? Não. Ela não suga. Eu perguntei. Bom. É isso então, moleque. Ó, te demos um presente pro Chris Brown aí. Acho que ele ficou feliz, não ficou? Ele gostou pra caramba. Ah, ele gosta do personagem. É a mesma coisa, tipo assim, se eu desse uma roupa da Lady Gaga pro Chris. Aceito. Paulo. Tira de carne. Ou do Yu-Gi-Oh, né? Nossa, do Yu-Gi-Oh ia ser brabo. Ou, sei lá, do... Cavaleiro Zodíaco. Você podia me dar uma armadura, né, Edu? Ah, entendi. Nossa, ia ser brabo. Uma coisa, uma roupa de 30 dólares que eu devo com o Chris Brown, 40, sei lá. Quanto que foi aquela roupa que eu não lembro? Não sei. Tá na sua conta? Ah, mas você acha que eu vejo tudo que você compra, duas compras, 10 mil coisas. Você deu esponha de mil coisas. Ah, eu vi o que eu abri, né? Tudo. Quase tudo. Aí a mulher perguntou da Eva pra mim qual que era o personagem que eu mais gostava do Naruto. Ah, é? Ela falou, gostei dessa camiseta, qual personagem você mais gosta? Falei, Tati. Ela, todo mundo pode Tati. Achei que ela ia virar com uma pulseirinha, tipo, ah, tem jeito que tem a pulseirinha vinha dele. Não. É, não faz com o lábio assim, não. Bom, gente, é isso então. Acho que o Chris Brown gostou. O que vocês acharam da armadura? Armadura. O que eu vou colocar armadura na cabeça? Que vocês gostaram da fantasia do Chris Brown? Achou da hora? Achou podre? Achou que combinou? Achou que não? Eu acho que combinou, mano. Foi da hora. Vou mostrar pra vocês a fotinha que eu tirei dele. Porque eu esqueci que agora eu tô gravando no celular e no celular dá pra mostrar. Antigamente na câmera não dava. Foto número 1 aqui do Chris Brown, ó. Dá um zoomzinho aqui, pá. Foto número 2, ele controlando ali a respiração pra já dar o pá. Hadouken. E a foto número 3. Olha que louco. Firmou da hora. O que vocês acharam? Comenta aí. Qual foto ficou melhor? É um, dois ou três? A gente tem isso também. Comenta aí pra nós. É isso, galerinha. Tão basando. É nóis. Tchau.